E outro ponto importante que a gente percebe aqui, né? É que você vê a importância de você estar fazendo o diário. Quando você começa a ter ele é um período maior. Isso que a gente está falando aqui de um semestre. Vamos imaginar, por exemplo, aqui, ó. Vamos botar aqui o alongamento de novo só para se priorizar, né? Ó, às vezes tem umas aulas de alongamento, faço mais tempo. Aqui os menus e no geral os alongamentos em todas as atividades que eu faço, né? Agora, vamos, por exemplo, assim, que nem eu falei, a importância do diário. Quando você registra, você é como se você analisasse em... Quando você estivesse analisando outra pessoa, né? Porque você está vendo os dados aqui. Agora você está podendo ter uma noção do que você está fazendo. Que nem como a relação do peso aqui, ó. Como ele subiu, tem uma semana que eu tenho que me controlar. Então, olha só que interessante quando a gente comparar isso num período um pouco maior, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente está falando de 2017. Eu vou comparar um período maior aqui, ó. Vamos botar 2000 e janeiro. Vamos pegar desde 2015. Então, por exemplo, né? Desde 4 de janeiro de 2015. Vamos gravar e vamos ver como é que vai ficar o gráfico aqui. Então, ele vai ficar um pouco mais, ó. Mas você vê aqui, mesmo na pior semana aqui, ó, 600, nenhuma semana eu encostei no gráfico, ó. Aqui o mínimo 700. Aqui porque é futuro ainda, né? Está aqui agosto. Mais uma média de 3 mil calorias. Ó. Olha essa aqui como dá uma diferença. Essa aqui foi uma semana que eu fiz uma prova de ciclismo. Que a gente fez de Londres a Paris. Fazendo 200 quilômetros por dia. Em 3 dias. Então, você vê que nessa semana ele dá um gasto bem fora do padrão, né? Mas, no geral, eu já mantinho uma média mais alta. Aí, depois disso, eu já vi que a média foi caindo, ó. Mas, pelo menos, eu nunca zero a semana. E eu vou mantendo a atividade fazendo as diversas tipos de modalidades, né? Que é o conceito da roda. Eu não fico defendendo nenhuma atividade. Então, o ideal é a gente fazer diversas, respeitando essas regrinhas aqui. Do card, do neuro e flex. E cada uma vai ter um resultado diferente. Legal? Então, é isso aí, pessoal. Foi só mais uma forma de mostrar a importância de ter o diário. Principalmente quando você já tem um diário de um prazo maior. Mas, dentro do programa, o diário que eu peço pra vocês é de somente 3 meses, né? Então, o meu aqui eu venho acompanhando desde 2007. Até esses dias eu comentando com um aluno que tava com dengue aqui. Que eu falei que eu só tenho uma semana zerado. E eu lembro disso que é janeiro de 2007. E quando eu tava, que eu também peguei dengue. Então, eu não pude fazer atividade. Mas, no geral, eu sempre mantenho essa regrinha aqui na minha vida aqui de não zerar a semana. Ok? Então, é isso aí. Agradeço mais uma vez. Valeu, galera.